E aí galera, beleza? Quem tá falando é o Patife, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo pessoal Estamos aqui, que isso? Porque eu buguei Eu buguei, que bizarro eu buguei Estamos aqui para mais um vídeo de 10 games, caraca eu buguei muito da hora Olha que brisa, é como se eu estivesse dormindo ainda Pera aí, deixa eu subir em algum lugar aqui para desbugar, oh não desbuga não já Ah, era buguei total Bom, quem vai ter a cela revistada é o Terror e o Coelho Sejam muito bem-vindos galera a mais um vídeo de The Escape, deixa eu ler as dicas de vocês no último episódio, geral falando para eu fazer amizade com o Maid me dando dicas de como eu posso ser amigo do Maid certo? Que aparentemente ó, ele tá falando que ele não tá aqui para fazer amigos Ui, que bravinho, aí cai na biz Falaram que se eu ficar clicando assim com ele várias vezes e a joinha der para cima, eu tô ganhando pontinhos com ele, certo? E para eu dar o chocolate e para quando eu for dar dinheiro, dar 20 dólares sempre E eu tô aqui bem bugado mesmo, tô dando uma voadora Voadora, tá Eu vi várias dicas de vocês também, por exemplo dizendo que, voltei ao normal Que uma das paradas a se fazer é bater nos policiais para ver se eu descolo chaves para fuga, certo? Peraí, eu quero falar Não, eu queria ver que o Drizzy tá vendendo Essa é a real, peraí O Drizzy tá vendendo metal, talco e cabo, ok Quem mais aqui tem coisa para vender? O Marques, o Marques apesar de meu diário tá vendendo alguma... Caralho, bem caro mesmo, né? Beleza Então, teve várias dicas Teve dica do isqueiro Teve dica de uma porrada de coisa Eu preciso encontrar uma revista para o Sun and Play Um pôster para o Maid Pílulas para dormir para o Lipão Um isqueiro Pegar o guest do diário Lighter Pegar o isqueiro do diário do Sun and Play E distração Nevening Mill para o Maid Então, na próxima na próxima refeição da tarde eu tenho que causar uma distração para o Maid Ok Eu vou lá no meu quarto agora guardar a minha fita isolante Certo? E vou... E vou pegar alguns itens para dar para o Maid assim que eu tiver a possibilidade Apesar que daqui a pouco é hora de trabalhar Eu tenho que ir lá representar o meu trabalho, né? Porque o meu trabalho é mal bom, mano Mas eu não posso ir com essa fita isolante senão vai dar merda Então vamos dar um pique lá no quarto Levanta a mesa O que é isso? Vai, dropa a mesa, cacete Dropa aqui a fita Beleza Tenho duas fitas E deixa... Bom, não vou pegar nada porque eu vou trabalhar Depois eu me viro para pegar as coisas para o Maid Certo, galera Estamos aqui então nessa prisão Tá, eu estou indo para o trabalho filha do Maquenga Os caras são chatos, né, mano? Meu Deus do céu Beleza É bom que a gente agilizou um pouco o processo aqui e deixou caixas azuis no caminho, né? Um, dois dois, três quatro, cinco Ok Mano, quando vem caixa azul é muito bom, né? O jeito mais rápido de fazer isso aqui é com caixa azul Seis, ok Agora na outra caixa vou colocar as vermelhas A três e a cinco Demorou Bora pegar mais caixas Bastante caixa azul Beleza Um, dois quatro Seis E agora em cima a gente vai guardar as caixas vermelhas Beleza Momento de trabalho não tem muito o que fazer, né, velho? Tem que trabalhar para ganhar dinheiro Essa é a real Deixa eu vir aqui agora Dois A quatro Beleza Acabamos com a cota de trabalho Então agora é só dropar os pacotes por aqui Vamos ver se dá para agilizar aqui um pouquinho mais Beleza Deve para agilizar uns azulizinhos E dá para agilizar uns vermelhinhos por aqui também, né? Quanto mais eu espalhar mais rápido fica Apesar que eu acabei de ver o policial ali pegando alguns Mas foda-se Vamos agilizar o que der aqui, né? Deixa que ninguém venha e encher o saco Tá valendo, né? Deixa eu ver se eu entrego essas aqui só para esvaziar a mão, né? Beleza Acabamos o nosso trabalho por hoje A gente pode ir embora Vamos lá pegar então alguns itens para dar para o maid E tentar Ah, e na próxima refeição eu tenho que Opa, deixa eu ver meu intelecto Como é que está? 59 Eu preciso de mais intelecto e mais força Beleza O guaxininho está vendendo martelos e kit médico Nada que eu precise Na minha mesa o pessoal falou para eu dar o chocolate e o relógio para o maid Beleza Todo o resto que eu tenho aqui eu posso deixar aqui Da hora Só achar o maid agora e entregar esses negócios para ele Vamos aproveitar o tempo livre e vamos lá malhar um pouco Deixa eu fazer algumas flexões Ganhar um pouquinho de energia Cara, aqui tem um negocinho de para roubar, né? Ah, eu já vim por um período de exercício e já estou no lugar certo já Mano, tem um esconderijo de prisioneiro ali, velho Eu precisava cipar quebrar essa parede aqui Mano, mas eu quero ficar forte para caralho para começar a socar os guardas, né? Cadê o maid? O maid está ali, ó Vamos dar presentes para o maid Então vamos começar dando o chocolate Nice one E aí vamos dar o relógio Tá, empurrei ele e não era o que eu queria mas tudo bem Vamos continuar malhando aqui Ok Então a parada vai ser bater nos policiais para ver se eu descolo chaves, né? O pessoal falou também que fazendo o chocolate quente que aparentemente é caneca ao chocolate isqueiro eu consigo derrubar os policiais com um golpe só, né? Que é um uso único e você desmonta o cara e pode roubar um negócio Beleza Pelo do livre A gente vai tomar um banhão e o que mais a gente vai fazer? Eu queria, na verdade ir lá debaixo da terra ver o que temos por lá Vamos dar uma passada lá no underground para ver o que a gente já consegue montar o que a gente já consegue ver Deixa eu pegar a minha lanterna O pessoal falou que para a lanterna funcional eu tenho que equipar lá na minha mão, né? Não, mas não é não, é só ficar com ela Vamos ver, vai Põe a caixa para cá Eita porra Muita gente rodando dá muito medo Tá, ele parou ali mas não veio Agora a gente vai e desce Tá Pra cá, pra baixo A gente tem como sair pra todos os lados da prisão aqui, né? Ó, aqui são as grades Beleza, ó A grade é... Tá Ok Hum... Mano, é um labirinto subterrâneo, né? Isso que é a bosta Pra eu me perder aqui é dois palitos, mano Inclusive eu me perdi Mano, eu me perdi Socorro Pera Caraca, é muito difícil, velho esse locomover por aqui Mano, eu me perdi Não Não, não, não Eu preciso sair daqui, caralho Tá, vamos seguindo pela grade aqui que eu acho que é o caminho mais fácil Beleza Hum... Dá pra fugir pelo subterrâneo? Até dá Mas eu não sei como é que sai do subterrâneo Eu não lembro Talvez eu precise fazer o tutorial de novo pra lembrar Hum... Ok, vambora então daqui E cobre a bagaça, né? Tá, deu pra dar um rolê A gente tem acesso a maioria dos pontos daqui da prisão Eu preciso lembrar como é que eu saio de lá do buraco Que eu não lembro como é que é que eu faço pra sair Mas, hum... No geral Tá tudo ok, né? Se a gente der uma olhadinha aqui pelas grades A gente vê que tem uma segunda grade ali Então eu posso cortar o chão lá por baixo Tá Hum... Vamos ver o que a galera tá vendendo É sempre importante eu descolar alguns objetos No caso aqui na... Ó, roupa de guarda é importante Bora já descolar uma roupa de guarda Deixa eu ver se o policial vai entrar aqui Puta que pariu, mano Como é difícil ir debaixo da terra, né? Tá, beleza Ok, então guardamos mais um negócio lá embaixo Hum... Eu ainda tô no período livre Deixa eu ver aqui o que o guaxininho tá vendendo Nada que me interesse Tá Eita porra Quem tá desmaiado aqui é o Lipão Magazine, beleza Quem que precisava ler uma magazine Eu preciso dar uma revista pro Sun and Play Ok O Maid tá ali O Lipão O Lugero Terror Sun and Play aqui, Sun and Play Sun and Play aqui outra vez Beleza Mais um job feito pro Sun Eu preciso localizar um pôster pro Maid e... Puta, eu devia ter feito um pôster pro Maid Mosquei, né, velho Que o Terror tá vendendo? Terror, o que você tá vendendo? Tá, nada que eu queira Beleza Agora é a hora que eu preciso arrumar uma confusão pro Maid, né Tá, beleza Eu preciso arrumar uma treta aqui pro Maid Então vamos esperar todo mundo vir por aqui Puta, eu vou perder minha massa Que merda, né Eu tinha esquecido desse ponto, né Tudo bem É até bom que eu vou testar pra ver se eu consigo derrubar algum policial, velho Opa, já rolou a treta Já? Caraca, mano O que aconteceu aqui? O guaxininho tá desmaiado Vamos pra cima de quem? Do Montalvão Vamos ver se eu bato do Montalvão Tá, já deu pra bater Agora vamos fugir Fiz a treta que eles precisavam Beleza Agora eu só saí pra não perder a minha meta Olha, o Nofaxo tá atrás de mim Será que eu consigo bater no Nofaxo? Deixa eu tentar Nossa, tomei uma snipada na cabeça Perdi minha massa, né Perdi Beleza Pelo menos eu fiz o trampo pro Maid Que é o que eu precisava realmente fazer Deixa eu recuperar minha vida aqui Porque eu vou ter que trabalhar mesmo Então, beleza Vamos trabalhar agora Eu recupero minha vida lá, pessoal Foi um dia bem simples aqui na prisão hoje, né A gente Tranquilão Eu só acabei perdendo minha arma O que é ruim Mas demorou Depois eu compro outra E foda-se Vamos pegar todas as caixas Nossa, aqui é um adianto do trampo Sem igual, mano Vai, filho Beleza Mais duas caixas aqui Já praticamente acabei o trampo Só nesse esqueminha aqui que eu tô fazendo Beleza Beleza Um, dois, três Quatro, cinco Agora vamos pegar todas as caixas que der aqui Eu acho que isso aqui já deve ser o suficiente pra terminar já Se eu acabar cedo Eu Pô, eu nem sei se eu vou preparar o próximo job não Eu posso O que eu posso fazer é simplesmente deixar quieto aproveitar esse tempo livre pra ir treinar e tal É, foda-se Vamos aproveitar o tempo livre Tem praticamente uma hora livre A gente vai lá treinar um pouco de flexões E eu não tô com nada proibido Não, beleza Então vamos ficar um pouquinho mais forte Eu também preciso ficar um pouco mais rápido Mas primeiro eu quero pegar o máximo de força aqui pra sentar o cacete na galera sem precisar me preocupar com muita coisa Eu preciso escolar mais uma arma Mas até a faquinha da cozinha lá serve como água Então foda-se E aí, Maid Maid, vira meu amigo Maid Pelo amor de Deus Que saco, hein, mano Que difícil ficar amigo do Maid Puta que pariu Tem como ver o grau de amizade da galera? Não tem, né, mano Que merda Quem desmaiou ali Opa Temos uma galera desmaiada Guaxinim tá com pá Eu preciso Madeira E escova de dente Não Mas a madeira eu preciso Creme de barbeado Maid Eu peguei Porque aí depois eu dou pra ele Vamos pegar a pasta de dente Tá Beleza E agora eu posso ir lá no meu negócio e guardar algumas coisas Pera Primeiro eu vou tirar essa bagaça daqui Desce Dropa O que é proibido A madeira E a pá Ok Ó, na real Eu nem sei pra que eu peguei esses negócios Mas enfim É fita, né É sempre bom pegar esses itens Porque veio fácil, né Principalmente a pá, mano Pá pra me ajudar a cavar lá no subterrâneo Vai me ajudar pra caramba Beleza Eu já acabei meu trampo Eu vou voltar lá e treinar mais um pouco Como é que eu tô de físico? 41 Mano Fugir da prisão É um bagulho complexo, né Molecada Não é simplesmente assim Ah, vai, foge Não Tem que ser Tem que se planejar Tem que se preparar O pessoal vai tomar banho Eu vou continuar treinando Sunnyplay tem mais missão Mas eu não quero missão do Sam por enquanto Deixa eu tomar um banhão A gente tá acumulando dinheiro também Isso é bom, né Velho Coelho e Ludgero Estão ali Deixa eu ver O que o Ludgero Tá vendendo Será que eu já vi Mas sempre muda, né Chave de fenda Fita isolante Metal E bastão Por enquanto Eu não quero nada Pro Maid Vamos dar de volta Pro Maid Isso aqui O que mais? Vamos dar escova de dente Pro Maid também Tá, ele fez cara de bosta Ele não queria o negócio Caralho Tá rolando uma treta ali Bateram no Maid Puta que pariu Vamos ver o que o Maid tinha Caralho O Maid não tinha nada, velho Que loucura O que ele fez com a escova ali? Enfim, eu não curro, rapaz Que loucura Beleza Eu tô recuperado Vai, quero treinar um pouco mais Porque agora não vai ter muito o que fazer Vamos treinar um pouco de velocidade Porque velocidade é um bagulho Que eu treinei pouco, né, galera E é o negócio Eu vou ter que ficar forte E vou ter que descolar as chavinhas Pra fugir e tal Eu tenho a roupa de policial Então qualquer coisa eu posso Cara, eu já tenho como sair da minha cela, né Essa é a parada Eu precisava fazer um buraco do lado de fora Qualquer coisa Deixar ele no esquema Mas eu meio que já tenho como fugir O Drizzy Tem nada que eu precise, né Tem arma Eu precisava de uma arma mesmo Mas tudo bem E o Lugero tem o que? Mesmo as coisas, né? Nada que eu precise também Então beleza Vamos ficar Aqui eu tenho a missão do Marks e do Sun and Play Vamos pegar do Marks dessa vez? Ah, todos os... Tudo que... Tá, eu preciso causar com os guardas na hora do exercício O Sun and Play E o Sun and Play quer que eu bata no Maid Eu não vou bater no Maid Então beleza Então eu não vou aceitar nenhum dos trampos por enquanto Porque o Marks quer que eu cause na hora da academia com os guardas Puta, eu não vi quem que eles vão revistar Cacete Eu sempre me distraio na hora da revista, mano Que merda Ah, mas tudo bem Não tem nada perigoso O que eu tenho de pior tá debaixo da terra Então eu realmente não tenho muito o que me preocupar A gente tá juntando dinheiro A gente tá ficando forte A gente tá ficando rápido E a gente é inteligente Galera Eu acho que a gente tá agindo bem certo, assim Vocês viram os itens que eu tenho debaixo da terra Se vocês tiverem alguma dica do que eu posso usar De que itens que é melhor pra eu fugir e tal Eu conto com o apoio de vocês aí Com as dicas de sempre, tá? Eu queria agradecer mais uma vez o apoio de todos que estão assistindo essa série Que estão deixando o joinha favorito Eu estou gostando muito de trazer essa série Muito obrigado Eu espero vocês numa próxima Um abraço do Patife Até lá E valeu! Tchau